MÚSICA 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 Tô lá, criança Quando eu cheguei aqui Algo novo me aconteceu Mas depois olhei aos seus olhos E o amor me fez de rios E não há sentido algum E demóide de você Porque Deus me ensinou A te amar até o meu Por onde eu te levarei Por onde eu te levarei E não há mais pra desistir O meu Senhor estarei E tudo o seu nunca mais O verde é a esperança Pois isso tudo começou Por onde eu te levarei E não há mais pra desistir O meu Senhor estarei E o seu nunca mais O que eu te levarei Por onde eu te levarei Por onde eu te levarei Uma aviança Uma aviança Uma aviança Aplausos